A Nalvoroço Algo aconteceu Vejo os homens correndo E muitos gritando Pais que procuram seus filhos Desesperados Parece que o que anunciavam Está acontecendo Eu não me encontro na terra Estou separado E sinto que todo o meu corpo Foi transformado E neste lugar que eu estou Acoso e calma Enquanto embaixo na terra Se ouve o grito das almas Por que eu fiquei Meu Senhor Não sei Em que eu falhei Em que te ouvi Que será de minha alma Que será de minha alma Não sei De viver A glória e o grande poder Que há neste lugar Um trono que está rodeado De milhares de anjos Enquanto embaixo na terra Há um terrível canto Desperta Vem chegar ao momento Para que não tenhas lamento Cristo já vem nos buscar Procura Santificar Santificar Sua vida Pra quando chega este dia O céu possa conquistar Desperta Desperta Para um momento Pra que não tenhas lamento Para que não tenhas lamento Cristo já vem nos buscar Jesus já vem nos buscar Para curar Santificar Tua vida Pra quando chega este dia O céu possa conquistar Ah, ah, ah